O Hospital Central de Maputo vai distribuir 250 próteses auditivas a igual número de surdos das províncias do sul do país, entre os dias 20 e 27 de julho próximo. O evento terá lugar no Departamento Otorino, onde haverá também sessões de reparação de próteses e aconselhamento sobre os cuidados a ter com estes aparelhos de compensação auditiva. As crianças em idade escolar são as prioritárias.